Fala meus cinemaniacos, Joãozinho Mesquita na área e está chegando uma nova série chamada Hellstrom e hoje vamos te mostrar 8 fatos sobre essa série. Só não esquece de deixar aquela curtida e se inscrever no canal se você for novato. Fideliza aí galera, fica aí que eu vou te explicar tudo. O primeiro fato é que Hellstrom é uma série baseada nas HQs da Marvel Comics, o que faz com que esteja vindo por aí mais uma adaptação. Provavelmente será uma adaptação da HQ Song of Satan de 1975. Espero que não decepcione os leitores dos quadrinhos, pois isso geralmente dá uma bronca. O segundo fato é que Hellstrom será uma série de terror, então provavelmente terá uma classificação alta. Acho que por causa disso, a série não está disponível no serviço de streaming do Disney+. Essa série vai para o serviço de streaming da Hulu, que pertence a Disney, mas que só vão produções mais adultas ou de menor orçamento. Deve ser por isso que também o logo de Hellstrom não tem o logo da Marvel juntos. O terceiro fato é que saiu um teaser da série na San Diego Comic Con at Home. Nesse pequeno teaser, percebemos que os irmãos Diamond e Anna Hellstrom vão visitar sua mãe Vitória em um sanatório, que ao que tudo indica é um demônio. Então, provavelmente a série terá muitas cenas de horror sobrenatural. O quarto fato é que o criador revelou que muito da história é ancorado no significado da família, tanto no sentido biológico, que diz respeito às heranças genéticas literais, como também sobre a família que formamos a partir de nossas escolhas. Para Tom Hunter, a relação entre Diamond e sua irmã é um bom exemplo para essa dinâmica, já que mesmo compartilhando o mesmo sangue, eles são muito distantes, em que a história se baseia muito no reencontro deles como adultos, que precisam superar seus traumas de infância. O quinto fato é que outro ponto reforçado pela equipe da série é que a família vai além dos irmãos Hellstrom e sua mãe, Vitória, justamente pela forma que eles se relacionam com os outros personagens envolvidos nessa jornada. Um exemplo disso está na conturbada relação entre Diamond e Gabriela Rossetti, uma mulher vinda do Vaticano para ajudar o rapaz em sua jornada. O sexto fato é que o showrunner Paul Zebzeus falou que vai ser uma série ao contrário de apenas herói batendo em herói, mas sim um jogo de emoções e moralidade entre decidir o que é o bem e o que é o mal. O sétimo fato é que mesmo Hellstrom tendo um certo intuito de se afastar de outras produções baseadas em quadrinhos, Por diversas vezes, o showrunner e o elenco contaram na Comic Con sobre easter eggs e referências deixadas para os leitores das HQs. O oitavo fato é que a série Hellstrom nessa primeira temporada será a última produção da Marvel Television, que será incorporada pela Marvel Studios. Nessa temporada terão 10 episódios e não foi divulgado exatamente o tempo de exibição, mas deve ser algo em torno de 40 ou 60 minutos, acredito eu. A série vai chegar em 16 de outubro no serviço de streaming nos Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado das novidades, e se quiser ajudar o nosso canal, deixa aquela curtida aí que vai nos ajudar bastante. Se inscreve no canal se você for novato. Fideliza aí galera! Muito obrigado por ter ficado até aqui, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho